Pelos caminhos de Portugal Eu vi tanta coisa linda de um mundo sem igual Quem quiser? Pelos caminhos de Portugal Eu vi tanta coisa linda de um mundo sem igual Eu vi Estoril, eu vi Sintra, eu vi Cascais De Batalha eu fui a Fátima, onde a Fé vive bem mais Eu vi Coimbra, terra de muito aconchego De vez eu fui pra Lamego e cheguei a Vila Real Pelos caminhos de Portugal Eu vi tanta coisa linda de um mundo sem igual Em trás dos montes com carinho vi Bagança Terra cheia de amizade, de amor e de esperança E vi aldeias, vi o Pará, mil vi o Zeive Onde nasceu minha mãe e uma infância feliz teve Pelos caminhos de Portugal Eu vi tanta coisa linda de um mundo sem igual Estive em Chaves, vi o Pão Jesus em Braga De moção fui pelo Minho, onde a beleza não se acaba Fiquei contente em Viana do Castelo E de pova de Varzinha o porto que eu tanto quero Meu rico Espinho, meu rico Aveiro E depois fui por Figueira da Foz E de Leiria das Areia e de Leiria das Areias E de Leiria das Areias e Alco Passa Fui por Caldas da Rainha e Santa em Nova Foz Pelos caminhos de Portugal Eu vi tanta coisa linda de um mundo sem igual Lá em Peniche comi boa caldeirada Em Cecília foi sardinhas e em Setúbal só o molhado Lá me dou ovo, lá no Algarve por Timão Em Tavira e em Paro eu deixei meu coração Serra da Estrela que é tão celebrinho A boa ébora e a linda porta velho É o Estrelo Branco, Codilha e já não tarda A terra do meu pai é tão querida Guarda pelos caminhos de Portugal Eu vi tanta coisa linda de um mundo sem igual Tenho que ir à madeira e aos nações À procura de belezas e também de outros amores Sei que me falta ver muita coisa e boa Porém já estou bem contente Pois vi o céu, vi Lisboa Eu vi o céu, eu vi Lisboa Eita que beleza